Vermelho começando o jogo como levantador titular, Andréa Sartoretti, um canhoto. Jogo muito técnico, um jogador muito interessante, Sartoretti. Aí tem Cate, uma novidade nessa seleção italiana, um rosto novo na seleção italiana. O veterano, craque Andréa Gianni. Para equilibrar o novo, o Gianni que chegou a jogar, eu joguei contra o Gianni em 88 na Itália e já era titular da seleção italiana. Aí o Líbero Pippi. Giampaolo Montagli, o técnico da seleção italiana, também muito competente. Exato, campeão italiano várias vezes, era técnico inclusive do Gianni, foi técnico 4 anos. Já foi seleção italiana, ficou de fora um tempo e retornou depois da Olimpíada de Sidney. Você ligado no Sport TV, a expectativa é de um grande jogo. Vale a sua torcida hoje, vale a sua torcida. O Bernardo coloca como favoritas as seleções do Brasil, da Itália, serve Montenegro e França. Hoje o Brasil enfrenta então uma das grandes favoritas. Confronto direto, esse resultado pode sim classificar o Brasil. Vai ser muito importante o fundamento saque, que não seja igual a desse senhor. A linha dos três, errou de novo. Mas mesmo assim, agora foi pedido para se retirar, porque dois saques errados é demais. O Brasil vai precisar sacar muito forte e se proteger do forte saque italiano. Um dos bons fundamentos da Itália é o saque forçado, o saque que viaja o tempo inteiro. E o melhor sacador da Copa do Mundo até agora é o canhoto Sartoretti. Sacando André Adjani, vamos para o início do primeiro set, bola fora, bola bem deixada. Primeiro ponto brasileiro, um para o Brasil, zero para a Itália. Adjani é um jogador tecnicamente perfeito. Excelente em todos os fundamentos do vôlei. Giovani, vermelho, bola rápida de meio. Mastrângelo, ponto da Itália. Mastrângelo tem dois metros e dois, ataca a três e sessenta e oito do chão. Sacando Mastrângelo. São as primeiras emoções de Brasil e Itália para você aqui no Sport TV. Ricardinho, com o passo na mão e suspensão, bola para a saída para o Anderson. Primeira pancada do Anderson no jogo. Perfeito o passe do Brasil, o saque acabou caindo em cima do nosso líbero Serginho. Ricardinho, com o passe na mão, tinha quatro oportunidades de ataque. Meio do fundo, meio pela frente, saída e entrada, usou saída. Nosso principal atacante botou a primeira bola no chão. Sacando André Adjani. Bom saque. Vermelho, bola rápida de meio de novo. A Itália começa atacando pelo meio com o Tencati e com o Mastrângelo. Com a facilidade também do passe na mão do lado italiano, o levantador usa as bolas rápidas. Primeiro sete de jogo, dois para o Brasil, dois para a Itália. Ricardinho, passe na mão, bola rápida de meio. É a tática óbvia. Você utiliza os seus homens de meio para depois liberar os atacantes de ponta, já que usando muito os seus homens de meio, você prende o bloqueador de meio do time adversário. O jogo começa equilibrado, Brasil e Itália. Anderson sacando viagem. Vermelho. Bola para André Sartoretti. Bola pegou na antena. Bola fora. Ponto brasileiro. Primeiro saque que quebrou o passe italiano. A bola foi lá na linha dos três metros. Vermelho teve que usar a bola alta. E o bloqueio duplo chega bem compacto, bem fechado. O atacante tem que inventar. Inventou um corredor, acertou a vareta. Faz barulho a torcida brasileira no Japão. Anderson permanece sacando. Quatro Brasil, dois Itália. Bom bem em cima do Pipe. Vermelho se atrapalha com o próprio Pipe. Essa eu nunca vi. Ele atropelou o passador dele. Eu acho que em função do erro de passe, de quebra, tomou uma passagem por cima ali do levantador italiano. E o ponto de graça para o Brasil. Anderson saca mais uma vez para o Brasil. Vem no capricho, vem de viagem, fica na rede. Roda a seleção italiana. O Vermelho chegou a sorrir sem graça depois da pancada no Pipe. Cinco Brasil, três Itália. Giovani atrás da linha dos três. Só botou na quadra italiana. Vermelho, bola para Sartoretti. Pancada, Sérgio. Tentou a defesa, o melhor líbero da Copa do Mundo. Não conseguiu defender essa bola. Ponto da Itália. Sartoretti. Dois vacilos do Brasil na mesma jogada. Ou melhor, na sequência da jogada. O erro no saque e depois o erro no passe. Ricardinho em suspensão. Gustavo, bola rápida de meio. Ponto brasileiro. Brasil na frente. Seis Brasil, quatro para a Itália. Muito bom o início de sete do Gustavo. Nós vemos o Gaúcho aí na imagem. Bola de velocidade. É a terceira bola que ele bota no chão antes do bloqueio italiano saltar. Reinalber para o saque. Reinalber, de viagem. Mal. Roda a Itália. Isso vai ser uma constância durante toda essa partida. Os dois times vão forçar muito o saque e várias vezes vão errar. Tencate no saque. Ricardinho em suspensão. Anderson. Vareta. A mesma coisa que aconteceu com o Sartoretti. Bloqueio bem montado em cima dele. Ele tenta fugir para o corredor. O espaço é muito pequeno. A bola toca na vareta, na antena. Bola fora. Esse foi o terceiro erro brasileiro. Metade dos pontos italianos dados de graça pelo Brasil. Tencate sacando curto. Serginho. Ricardinho na segunda. Não cai. Essa bola volta de graça. Gianni passou de manchete. Ricardinho ameaçou uma segunda. Foi na segunda mesmo. Foi na segunda, Ricardinho. Levantador canhoto do Brasil. Ricardinho tem 1,91m. Bloqueio não acreditou, porque a primeira largada dele de segunda não caiu. Ninguém esperava que ele na segunda tentasse novamente, só que dessa vez atacando. Belíssima bola do nosso levantador. Gustavo forçou bem. Bola de cheque, Giovani. Ponto do Brasil, Giovani. Saque forçado. Bola de graça. É pênalti. Pênalti, Giovani não perde. Brasil chega na frente do primeiro tempo técnico. Não perca hoje, Arena Sport TV. Hoje, às duas horas da tarde, Kleber Machados. É Maria de Aquino. Leivinha. Marco Antônio Rodrigues. Hoje tem Arena Sport TV imperdível. Ao vivo para você, às duas horas da tarde, aqui no Sport TV. Torcida com o Brasil, Marcos Vinícius. É uma seleção que é muito querida no Japão. Já falei isso no início das nossas outras transmissões. Toda vez que nossa geração foi jogar no Japão, jogamos Copa do Mundo de 81, foi a primeira medalha brasileira. Era realmente uma festa e de lá para cá isso só tem aumentado. Na verdade, o Japão gosta, a torcida japonesa em qualquer dos esportes, gosta dos times que estão ganhando. E esse fim do Brasil mais ganhador do que esse time é impossível. Tá ali o Giba orientando o Anderson. Que é uma das coisas mais legais nesse time do Brasil, né? Os jogadores com a bagagem, com a experiência que tem muitas vezes no banco. Ajudando os jogadores também da quadra, independente de quem é o titular e quem é o reserva. Permanece no saque, Gustavo. Primeiro set de jogo aqui no Sport TV Brasil e Itália. Copa do Mundo de vôlei. Saque na rede. O pedido de tempo. O tempo técnico, na verdade, foi o tempo técnico anterior, quebra a sequência de saque do Gustavo. Gustavo deveria ter aliviado um pouco. E aí vem o Sartorese. O maior pedido dele agora de tanto ponto saque que ele já fez nessa Copa do Mundo. E é um saque estranhíssimo de Andréa Sartoretti na rede. Melhor assim. Ele vira o corpo para um lado, joga a bola para o outro. É um grande saque do canhoto Sartoretti. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Sacando o Ricardinho. Também canhoto. Bola baixa, bola colada. Giovani briga na rede. Naubert. Ricardinho. Contra-ataque do Brasil para o Anderson. O ponto é do Brasil. 10 Brasil, 7 Itália. Linda a bola do Anderson. Olha só a levantada do Ricardo. Um pouco colada na rede. Gianni na marcação do corredor. Ele estoura a mão esquerda do Gianni. E faz o décimo ponto do brasileiro. Ricardinho no saque. Vermilho. Sartoretti. Ponto da Itália. Sartoretti faz exatamente a mesma função do Anderson no time italiano. Joga na diagonal do Vermilho, do levantador. É o responsável pelas bolas de segurança. E normalmente ataca essa bola pela saída do fundo. Gianni no saque. Ricardinho levanta a bola de segurança. Anderson. Foi lá em cima. Ídolo da torcida japonesa. Jogador do NEC do Japão. Essa é a única posição que ele ataca pela entrada de rede. Bateu muito alto. Pegou lá em cima, apesar da baixa estrutura. 1,90m. Giovani. Bom saque. Vermilho. Papi. Bloqueio brasileiro. Papi encarou um bloqueio duplo. Não deveria. Primeiro ponto de bloqueio do Brasil. O saque forçado é meio ponto de bloqueio. Porque o passe sai ruim. A bola alta já pré-definida. Bloqueio se antecipa, se posiciona bem e fecha a porta. Giovani. Mais um viagem. Pipe. Vermilho. Sartoretti. Ponto da Itália. Quinto ponto de ataque da Itália. A Itália fez mais quatro pontos e erros dados de graça pelo Brasil. Enquanto o Brasil fez um ponto de bloqueio, sete de ataque, quatro erros italianos. Mais um. Mais um erro italiano. Mastrangelo. O segundo melhor sacador dessa Copa do Mundo. Os dois primeiros são italianos. André Sartoretti e Luigi Mastrangelo. Mastrangelo. Pela imagem aí, o Montalha não está gostando nada, nada do seu time. O saque é de André Heller. Vermilho. Bola fora. Tenkat bateu para fora. Ponto brasileiro. Agora sim, o quinto erro italiano empatando com o número de pontos que o Brasil também deu de graça para o seu time. Só que o Brasil tem três pontos à frente no placar. Vermilho. Papi explorando o bloqueio. Tentou explorar, mas a bola não tocou. Quinze Brasil, nove Itália. Abre a seleção brasileira, Marcos Vinícius. Aí Vermilho pedindo calma. Eu tive a impressão da bola tocada pelo som que ela fez. Eu também tive. Mas os dois bandeirinhas rapidamente marcaram a bola fora, não tocado, e o árbitro acompanhou a marcação. E o Papi não reclamou. André Heller. Quinze a nove. Vermilho. Papi. Tem contra-ataque. Giovani se apresenta. Faz o levantamento. Para o Anderson. Pipi. Vermilho. Briga na rede. Ganha Gustavo. Dezesseis Brasil, nove Itália. Excepcional o time brasileiro. Jogando certo e muito bem em todos os fundamentos. Saque forçado. Está quebrando o passe da Itália. O saque da Itália não está surtindo efeito. Primeiro porque eles estão errando um pouco demais. E depois ficou o passe brasileiro muito concentrado. Ataque brasileiro. Iniciou usando bem o Gustavo, principalmente na bola de velocidade. Agora tem usado principalmente o Anderson nas bolas altas de entrada e saída de rede. E o bloqueio faz o seu papel. Vamos ouvir o banco brasileiro. Mais uma vez o banco ajudando o titular. O Dante batendo papo com o Andréa. Estão em quadra os vencedores de 11 das 14 edições da Liga e dos últimos 4 campeonatos mundiais. Impressionante. É realmente o melhor vôleibol do mundo masculino em quadra hoje. Por isso a importância é tão grande da vitória nesta partida. Brasil e Itália. O Brasil muito bem no primeiro set. Você torcendo pela seleção do Bernardinho no Sport TV. Aí o levantador Vermilho. Durante um bom tempo. Reserva do Meone na seleção italiana. Vermilho. Bola rápida de meio. Virando. Tencate. Tencate joga no Sisley Treviso. Um dos times mais tradicionais do vôlei italiano. Ricardinho com o passe na mão. Está bem no set Gustavo. Estava marcado agora. A equipe do Sisley Treviso nunca teve nenhum brasileiro jogando no time. Mas teve já um brasileiro dirigindo. Foi o técnico Paulo Russo. Técnico da seleção brasileira. Na Olimpíada de Moscou em 1980. Dirigiu esse time 3 anos na Itália. Anderson para fora. Roda a Itália. 17 Brasil. 11 para a Itália. Aí Bernardo conversando com o Anderson. Papi no saque. Para fora. Ponto brasileiro. Por muito pouco, né? Golpe de vista do Brasil acabou dando certo. Papi é mais um jogador do Sisley Treviso. Naubert. Pipi. Vermilho. Sartoretti. Bola baixa. Está em jogo. Vale com o pé. Está valendo. Vermilho. Gianni. Toque na rede. Rede do Gustavo. Sacusa, Gustavo. Perfeito. Boa defesa do Brasil no primeiro ataque italiano. E agora o vacilo no bloqueio. Porque a defesa tinha novamente funcionado. Itália e Brasil. Brasil na frente. 18 Brasil. 12 Itália. Ricardo na segunda. Agora caiu. Novamente não foi muito bem executada, não. Ela foi um pouco longa. Ela foi quase lá no quarto ou quinto metro da quadra. A defesa não chegou por muito pouco. Ele tem que empurrar um pouco mais. Jogar um pouco mais para próximo da rede. Dando mais velocidade a bola. Sacando o Gustavo. Sacando a viagem. Soltou o braço. Saiu por pouco. Ele esperava que o juiz marcasse a bola dentro. Ela saiu. Mas foi um detalhezinho ali de milímetros. Vem aí o viagem de André a Sartoretti. Na rede de novo. Bom. Erra Sartoretti de novo. Isso para o Brasil é fundamental. O saque desse garoto realmente pode fazer a diferença. Além do mais, esses dois erros minam a confiança de Sartoretti. 20 a 13. Papi levanta. Gianni afastado da rede. Sartoretti. Vermelho. E aí a pancada. Linda bola para o Mastrangelo. Excepcional bola do levantador italiano. Todo mundo esperava uma largada de segunda. Olha só. A bola está colada na rede. Giovani salta com ele. Ele faz a chutada no meio. O André Ler fica no meio do caminho. Fica entre o levantador e o atacante. E não consegue alcançar o ataque italiano. Sacadiani na rede. A Itália mudou a sua tática. O Bernardinho falava que a Itália, nessa Copa do Mundo, está forçando mais o saque. A Itália pede tempo. Mas a Itália mudou a sua tática. Gianpaolo Montale está fazendo o time forçar mais o saque. Mas hoje, felizmente, o saque não está entrando, Marcos Vinícius. É, eles continuam tentando forçar o saque. Por sorte nossa, ou por pressão até, de você ter um time de outro lado que joga muito bem, que acerta muito bem, tanto o saque como o passe, que funciona bem no bloqueio. A Itália, até agora, não fez nenhum ponto de bloqueio. Vamos ouvir o banco da Itália. Está agitado o Montale. Está, não está gostando. O seu time realmente não joga bem. Não funcionam nenhum fundamento do saque, que é importantíssimo para que funcione o bloqueio. E, em consequência, não funciona nada de bloqueio. Fizeram sete pontos em erros do Brasil e seis pontos de ataque. Eu vou no que você falaria inicialmente. É fundamental mesmo. Giovani. Vermilho. Que bola do Vermilho. Sensacional para Andréa Sartoretti. Mais uma vez ele mostra porque ele botou o Meone no banco. Olha a inversão de jogado. O passe no meio da quadra. Ele faz a finta que usaria o meio. O Naubert ajuda o Andréa. E aí, ninguém para marcar com o atacante do fundo. Giovani na mão do Ricardinho. Andréa Eller, o ponto é do Brasil. O Brasil se aproxima da vitória no primeiro set. E, aparentemente, uma vitória fácil. Até agora, a Itália só fez 15 pontos. Verdade. Jogando muito bem. Isso que é importante. Vai ganhar com diferença boa de pontos. E jogando muito melhor do que o adversário. Andréa Eller. Gianni. Vermilho. Papi. Décimo sexto ponto da Itália. Levantamento em suspensão. Olha só, ele salta. Prende o André com o Tenkat. E aí, deixa o Papi só com o Anderson. 22 a 16. Ricardinho em suspensão. Gustavo. Ponto do Brasil. Está virando todas o Gustavo. Gustavo Endres tem 2 metros e 3. Ataca 3 e 37. Como o Marcos Vinícius já falou, é gaúcho. Nasceu em passo fundo. Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho agora do Montalhe falando com a equipe dele. Finalzinho do primeiro set. Acesse a homepage do Sport TV. Sport TV.com.br. E veja todos os detalhes. Sport TV.com.br. Você tem a tabela dessa Copa do Mundo. Vamos ouvir o Montalhe. Conversa particular com o Tenkat, dizendo que ele está indo muito alto, principalmente no bloqueio do Gustavo, no ataque do Gustavo, perdão, quando ele está bloqueando. Ele está indo muito alto e ele pede que ele invada um pouco mais, que ele coloque a mão do outro lado da quadra brasileira, porque o Gustavo está chegando realmente com muita velocidade. O saque é do Anderson. Atacante de 1,90m pesa 95kg. Anderson tentou ser goleiro de futebol. Bola para a saída. Papi. Pegou no bloqueio. 23 a 17. A dois pontos da vitória no primeiro set da seleção brasileira. Sacando Papi do chão. Balanceado. Ricardinho com o passe na mão. Giovani, Giovani. Pelo meio, atrás da linha dos três. Uma bola rapidíssima. É quase uma bola de velocidade, olha só. Quase uma chutada no meio, só que um pouquinho afastada da rede. Bloqueio, saltou primeiro com o Gustavo, depois teve que saltar de novo. Não deu tempo de chegar no Giovani. Giovani, velho conhecido dos italianos. Nauber sacando. Gianni. É set point Brasil. Sartoretti. 24 a 18. Set point para a seleção brasileira. É só botar no chão. Mas isso não tranquiliza muito o Bernardo, não. Ricardinho. Giovani. Termina o primeiro set. O Brasil faz 25 a 18. A torcida gosta. O Brasil dominou completamente o primeiro set. 25 a 18. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão. Alô, amigos do Sport TV. Copa do Mundo de Vôlei. O Brasil venceu a Itália por 25 a 18 no primeiro set. Estamos revendo o Sérgio fazendo a recepção de toque. Giovani. Batendo pelo meio atrás da linha dos três, praticamente numa desmico. Aí está o experiente Giovani, campeão olímpico em 92. E a análise do primeiro set aqui no Sport TV é de Marcos Vinícius. O Brasil fez um primeiro set impecável em todos os fundamentos. Começando pela armação do Bernardinho. Eu acho que o Montale imaginava que ele iria jogar com a armação da partida anterior, com o Giba. Ele trouxe novamente o Giovani. Não sei se esperava que voltasse o Rodrigão, que foi quem iniciou. E na primeira rodada foi o melhor bloqueador da Copa do Mundo. Ele deixou o André Elia. Manteve Anderson e o Ricardinho. Então, começou por aí o bom jogo do Brasil. Depois, os fundamentos foram entrando. O saque forçado funcionou bem, apesar de não ter feito nenhum ponto. O bloqueio funcionou bem. Fez dois pontos, a Itália não fez nenhum. E, principalmente, pressionou a Itália. A Itália errou demais. Deu dez pontos de graça para o Brasil. Tentou forçar o saque para tirar o passe da mão do Ricardinho, mas não conseguiu. Esse jogador que nós vemos aí, o número sete, Sartoretti, que é o melhor sacador da Copa do Mundo. Não entrou, não fez entrar nenhum dos seus saques. E só deu o Brasil no primeiro sete e venceu com facilidade. Sacando o Ricardinho. Vermelho. Papi. Largou no meio. Primeiro ponto da Itália. Dos oito melhores sacadores, a Itália tem três. Sartoretti, Mastrânzelo e Vermelho. O Naubera aparece como décimo quinto, o Ricardinho décimo sexto e o Gustavo vigésimo. Ricardinho em suspensão. Giovanni pela saída. Tem contra-ataque da Itália. Sartoretti. Bela defesa. Sérgio levanta. Giovanni marcado. Tinha duplo em cima deles. Porou o bloqueio. Usando toda a sua categoria, sua enorme experiência. Impressionante a habilidade dele agora. Segunda jogada, porque a primeira havia sido defendida pelo fundo de quadra italiano. E depois ele só aliviou, usou exatamente a mão esquerda do bloqueador. Sacando o Giovanni. Gianni. Vermelho. Papi. Bloqueado. Pippi. A bola não cai. Belíssima defesa do Sartoretti. Bola chutada no meio. André Heller. É ponto do Brasil. Bloqueio do Brasil funcionou bem na primeira oportunidade. A bola de graça do lado brasileiro. Ricardo deu velocidade à bola de primeiro tempo. Apesar de não atacada, mas empurrada entre o bloqueador e a rede. Giovanni. Vermelho. Papi. Nauber defende. Tem contra-ataque com o Giovanni. Ele se apresentou com muita rapidez pelo meio atrás da linha dos três. Ponto do Brasil. Toque na rede. Deu tudo certo mais uma vez no Brasil. O Nauber está na rede. Está no bloqueio. Saiu para defender a diagonal curta. Defendeu. A bola foi na pinta na mão do Ricardo. Ele usou a bola rápida do fundo. O Brasil começa bem também no segundo set. Giovanni. Três Brasil. Um Itália. Sartoretti. Bloqueado. Está valendo. Papi pegou meio de canela, mas está valendo. Houve o desvio. Quarto ponto do Brasil no ataque do André Heller. Mais uma vez a pressão do bloqueio brasileiro. A bola foi salva lá no fundo com o pé. Mas depois, mais uma vez contra-ataque de graça. E mais uma vez a bola no chão. No primeiro set deu o Brasil 25 a 18. O Japão venceu o primeiro set. 25, Japão. 19, Estados Unidos. Os americanos vão vencendo o segundo set por 4 a 1. Quase. O Nauber aponta para o Sartoretti. O Bernardinho já fez a marcação ali que a bola foi realmente fora. O Bernardo pediu a bola tocada. Não sei se tocou no joelho. Acho que não. No joelho direito do Sartoretti. O Bernardo para dizer que a bola foi fora. Não deve ter tocado não. 4 a 2. Mas Ricardinho com o passe na mão. Nauber! É pancada brasileira. Com o passe na mão. Ricardinho deixa o Nauber sem bloqueio. Saltaram 2 no André Elia. E aí o Sartoretti tentou chegar no Nauber. Não dava mais tempo. Saque do André Elia. 5 Brasil, 2 Itália. Pipe faz o levantamento para Sartoretti. Bloqueado. A bola sai por pouco. Mais uma vez um bom saque brasileiro. O Líbero teve que fazer a levantada. E o Sartoretti frente a um triplo. Acabou levando sorte. Sartoretti está jogando em Trento. Nauber! É pancada na diagonal. Foi o que eu falei no primeiro set. Sentiu o Nauber? Não. Tudo ok com ele. Você começa utilizando os seus atacantes de meio. Você está vendo o bloqueio da Itália saltando sempre. Na bola rápida. Na bola de meio. Com isso o Nauber começa a ter espaço para atacar. Pela entrada de rede. Saque do Anderson. A pancada do Anderson. É ex! É ex! 4 pontos na frente do Brasil. 7 a 3. Erro do Líbero italiano. Nós vimos ali na imagem o número 12. O Pipe achou que a bola fosse fora. O bandeirinha marcou. E o árbitro principal confirmou. E o Pipe está ali para fazer a recepção. Anderson. Em cima do Pipe. Sartoretti. Porque o brasileiro está chegando no Sartoretti. Está faltando pouco. Chegou muito bem o Nauber. E agora só não enxergou que a bola bateu nele e subiu muito próximo à sua cabeça. Caiu logo atrás do bloqueio do Brasil. 1 a 0 em 7 para o Brasil. Ricardinho em suspensão. Giovanni que bola. Pelo meio. Atrás da linha dos 3. O sorriso. Vale o sorriso. Que ataque. Bloqueio duplo. Marcou ele. Porque o bloqueio já está se preocupando com essa bola dele. Que é uma das principais bolas de ataque do Brasil. E ele fugiu para a diagonal. Eu vou aproveitar o primeiro tempo técnico para novamente pedir desculpas. Não consigo chamar o Nauber de Nauber. Ou melhor. O Nauber de Nauber. São 15 anos que eu conheço. Joguei com ele na praia e na quadra. E eu, como quase todos os jogadores da seleção, chamamos sempre ele. Então, desculpas à mãe dele. Desculpas às pessoas que sabem que o nome dele corretamente pronunciado seria Nauber. Mas eu sou da minha... De mim, eu só consigo o Nauber mesmo. Giovanni num lindo ataque. Em grande forma o Giovanni. Aí o experiente Giovanni Gávio. Giovanni começou a sua carreira de forma brilhante na quadra. Caiu de produção. Foi jogar na areia. Não conseguiu na areia o mesmo sucesso que obteve na quadra. É, mas acabou sendo campeão brasileiro. Na verdade, no circuito mundial, ele e o Tand não foram muito bem. Que era o objetivo. O objetivo era ir a Sidney representando o Brasil. Foram campeões brasileiros naquele ano, de 2000. Mas não conseguiram realmente um sucesso no circuito internacional. E na volta à quadra, bem mais maduro. Com uma postura extremamente madura de equipe. Vem se destacando. Está em grande fase em Giovanni. Pipe levanta. Sartoretti. Mais uma vez o bloquinho chega. Toca na bola. Tá faltando pouco, hein? Tá faltando pouco pra parar Sartoretti. Completando sobre o Giovanni. Eu acho que o Nauber é o capitão do time dentro da quadra. E a impressão que eu tenho é que o Giovanni é o capitão fora da quadra. É quem lidera a equipe. E é o exemplo pra garotada mais nova. Sartoretti. Giovanni. Errou na recepção. Gianni. Ponto da Itália. Andrea Gianni. Pela primeira vez entrou o saque do Canhoto agora. E a gente viu o estrago que ele fez. Olha só. Diagonal longa. Giovanni um pouco antecipado. Deu a bola na mão do atacante italiano. Atacou pouco até agora, Andrea Gianni. Olha o saque do Sartoretti. Ele joga a bola. Fica torto. Deu sorte, Sartoretti. Eis. Olha só. Quando entra, o primeiro Brasil erra o passe. O segundo cai direto na nossa quadra. Realmente é uma arma do time italiano esse saque do Canhoto. Vamos torcer pra ele errar agora. Torcida grita Brasil, Brasil. Sartoretti. Ele não se conforma. O Giovanni deixou. Bola saiu. Ele continua reclamando. Eu acho que ele teve a impressão que a bola tocou de leve no Giovanni. Giovanni girou o corpo. Mas bola fora. Nono ponto brasileiro. O saque é do Gustavo. Roda a Itália. Primeiro erro do Brasil nesse set. A Itália fez mais um ponto direto do saque. O último. E seis pontos de ataque. Saque balanceado do chão. Sérgio Ricardinho com o passe na mão. André Heller. Bola rápida de meio. Ponto do Brasil. Dez a oito. Só que dessa vez bem marcado pelo Mastrangelo. Ele saltou no tempo correto. Jogou a mão direita pra diagonal. Pra onde vinha fugindo o André Heller. Por sorte nossa, a bola caiu fora da quadra. Sacando o Ricardinho. Tentou o corredor. Bola fora. Ponto da Itália. Dez Brasil. Nove Itália. O primeiro set de vitória brasileira por vinte e cinco a dezoito. Sacando o Mastrangelo. Mais um saque que é uma pancada em cima do Nauber. Giovanni pela saída de rede. Bloqueado. E é ponto da Itália. Tudo igual. Primeiro ponto de bloqueio da Itália no jogo todo. O Mastrangelo é o segundo melhor sacador da Copa do Mundo. Primeiro é o Canhoto que já fez ponto na gente. E agora o Mastrangelo sacou muito bem. E o Tenkat, esse que tá aí na imagem, fechou a diagonal do Giovanni. Sacando o Mastrangelo mais uma vez. Nauber. Que saque. Vermelho. Sartoretti. Bloqueado. Ponto importante pro Brasil. Quebrando a sequência de saque. Tirando o Mastrangelo do saque. E em relação ao primeiro sete, o saque da Itália começa a entrar. Esse é o jogo do time italiano. Entrando o saque, funciona o bloqueio. E dificulta completamente o nosso trabalho. Sacando o Giovanni. Papi, Vermelho. Sartoretti sem bloqueio. Bola boa. Marcos Vinícius falou no primeiro sete. É por isso que o Meoni tá no banco. Linda jogada. Mais uma vez deixou o jogador pelo fundo. Saída sem bloqueador. Linda bola do Vermelho. 11 a 11. Sérgio Erra na recepção. Ricardo completa na Uber. Bem. Malandramente ele fugiu do Tenkat. Que é o gigante na diagonal. E foi pra cima do Sartoretti no corredor. Pegou na mão direita do Sartoretti pra fora. Ponto importante do Brasil novamente. Que o passe novamente tinha falhado. Esta é a Copa do Mundo de Vôlei. Valendo três vagas pra Atenas. Vermelho. Papi. Anderson defende. Ricardinho. Vem na Uber no contra-ataque. Explorando o bloqueio. Pipe. A bola vai voltar. Impressionante. Sartoretti. Giovani se apresenta. Ricardinho em suspensão. Na Uber no simples. Gianni faz a defesa. Sartoretti busca. Que lindo, Galí. Ricardinho. Gustavo levanta. Vem Anderson. Na força. Na força. Ponto do Brasil. Impressionante o fundo de quadra da Itália. Na imagem aí o Gianni, que é o jogador mais experiente desse time, fez duas defesas maravilhosas. Mas o Brasil no final. Bola pro homem de segurança. Levantada pelo Gustavo. Porque quem pegou a primeira bola foi o Ricardinho. E ele botou no chão. André Ehlers no saque. Vermelho. Papi. Veio forte, Papi. Veio numa bola rápida. Que velocidade. Olha só. O Gustavo chega. Invade tudo. Só que a bola já tinha passado. Papi ataca 3,45 do chão. Tem 1,90. O Papi. Que é a altura do Anderson. Ele é estilo Giovani. É estilo Giba. Muito parecido. Jogo muito parecido. Não muito alto. Com grande habilidade. Com muita impulsão. Claro que os jogadores mais baixos. Tem que ter muita impulsão. E aí a entrada do Chernits. Que é um outro atacante. É... De ponta também. Passador. Outro baixo pros padrões atuais. Jogador de 1,92. E cheio de estilo com aquele cabelo comprido. 14,12. Vermelho. Ponto da Itália. Temcate. Boa marcação do Gustavo. Chegou no tempo certo. Tá aí um pouco triste. Porque tava na bola. E ela pegou de mau jeito na sua mão. Ricardinha em suspensão. Bola rápida de meio. Bomba pancada. É Gustavo atacando. É ponto do Brasil. Espetacular. Tempo esquerdo. Bloqueio duplo na frente dele. Ele salta. Olha o bloque. E vira pro lado esquerdo. Uma pancadaça. Belo ponto. Dalbert. 15 a 13. Sete equilibrados. Sartoretti. 15 e 14. Ponto da Itália. O melhor atacante até o momento dessa Copa do Mundo. Ryan Miller. Dos Estados Unidos. Xi da China. É o segundo. E um da Coreia. O terceiro. O Anderson aparece como sexto melhor atacante. Giovani o décimo segundo. Nauber o décimo sexto. E o Czernic. É o décimo sétimo. Giovani. Não deu. Vermelho vibra. Tudo errado no Brasil. Passe errado. Levantada de manchete. Ruim. Ataque no bloqueio italiano. Segundo ponto de bloqueio da Itália no sete. Olha quem está sacando o Marcos Vinícius. Não tem jeito. Ele quebra. Quando o saque dele entra realmente. Tem que só amortecer e tentar a bola alta. Andréa Sartoretti. Não passou. Melhor assim. Terceiro erro da Itália. Lembrando que a Itália no sete anterior deu dez pontos de graça para o Brasil. Agora está errando muito menos. Acertando o saque. Quebrando o nosso passe. E por isso o equilíbrio muito maior nesse segundo sete. Toda segunda às nove da noite no Sport TV ao vivo. Galvão Bueno e seus convidados. Bem amigos. Um grande programa ao vivo. Um bate-papo delicioso. Galvão Bueno e seus convidados no Bem Amigos. Segunda às nove da noite ao vivo no Sport TV. Vamos ouvir o Montalhe. O pedido dele para no ataque do Anderson chegar o muro. O bloqueio triplo. O bloqueio triplo. O muro a tré. E o Ricardo agora pedindo um ponto de saque do Brasil. Realmente seria um momento muito bom. O Brasil ganha por um ponto apenas. Equilíbrio técnico no jogo agora. Agora a Itália conseguiu realmente mostrar qual é o seu padrão. Claro que aquele sete anterior o Brasil jogou muito bem. Mas a Itália jogou abaixo do seu nível normal. Hoje, agora, nesse segundo, ela está jogando normal. E o Brasil está jogando bem. Por isso, o jogo quase empatado. Gustavo. Vermelho. Czernic. Pipe. Vermelho. Czernic. Voltou. Voltou. No duplo, Ricardinho e André Heller. Primeiro, a defesa no fundo de quadra funcionou bem. Depois, agora, o Czernic, que é um dos melhores atacantes. Bloqueio do Ricardo. Eles são... O Brasil tem um dos melhores bloqueios também. Então, fechou a porta. Gustavo. Pipe. Vermelho na segunda. Linda bola. Excepcional largada de segunda. Para baixo, com força, com velocidade. Pô, ele joga com um crucifixo de madeira gigantesco. Agora, ele escondeu ali. Mas, teoricamente, não poderia jogar com aquela peça pendurada. Czernic, sacando para a Itália. Giovani. Ricardinho. Anderson, no duplo. É, o Montale pede o triplo, mas não dá para chegar. É, o duplo. O duplo não basta para ele. Olha lá. Exatamente onde estaria o terceiro bloqueador. Italiano. A bola passou com uma força. Vermelho. Falando em força. Papi. Bem posicionado, Sérgio. A bola estourou no peito dele. Mas, ele com muita coragem. Estava ali, exatamente, na linha da bola. Lembrando que a gente já falou em transmissões anteriores, Marcos Vinícius. Coragem é fundamental para a posição de Líbero. Aliás, para jogar vôlei hoje, tem que ter coragem. Porque as pancadas são violentíssimas. Giovani pela saída. Diagonal curta. Jogada de quem sabe muito. Dos dois. Ricardinho e Giovani. Porque o passe não foi muito bom. Ele sentiu o Giovani se aproximando. E deu velocidade. Muita velocidade para essa bola de saída de rede. Giovani enxergou o bloco. Foi para a Diagonal curta. Giovani caprichando no viagem. Não caprichou tanto assim. 18º ponto da Itália. Sete equilibradíssimo. 19 Brasil. 18 Itália. Você torcendo pelo Brasil aqui no Sport TV. Segundo set. Ricardinho com o passe na mão. Anderson. Pipi. Vermelho no contra-ataque da Itália. Sartoretti largou. Ficou. Caiu a bola. Caiu a bola do Brasil. Lindo o tempo do André Heller. Ele sentiu que o Sartoretti aliviou. Quer dizer, recolheu um pouquinho o braço para dar a largada. Deixou o braço esticado lá em cima. Quando o Sartoretti largou, ele empurrou como se estivesse enterrando no basquete. André no saque. Vermelho. Bola fora. Bola fora do Pappi. No momento importante do set, o Brasil abre um pouco. 21 a 18. Com 21 a 18, o Brasil necessita exclusivamente do seu ataque. Ou seja, só precisa botar no chão as bolas sacadas pelo time italiano. Entrando o levantador Marco Meone, no lugar do vermelho. Foi o titular absoluto da seleção italiana na última Olimpíada de Sidney. É um levantador alto de 1,97m. Meone. Tem Cati. Na verdade, essa era para ter sido, teoricamente, a final dos Jogos Olímpicos de Sidney. Itália e Brasil. O Brasil acabou sendo desclassificado pela Argentina. E depois a Itália não fez uma boa atuação contra a Sérvia Montenegro. Anderson, ponto do Brasil. Uma zebra aquela vitória da Argentina. O Brasil vinha numa campanha fantástica. E depois, apesar de um bom time da antiga Iugoslávia, também não era de se esperar um título olímpico para a equipe que hoje representa a Sérvia Montenegro. Cresceu de 2000 para cá, mas em 2000 também foi uma surpresa. André Nascimento para aumentar o bloqueio. O Brasil está sem levantador agora em quadra. É o papel que vai ser feito por Giovani no fundo da quadra ou Escadinha. 22 a 19, tempo atrás. Sérgio passa de toque. Pipe. Meone. Que bomba do PAP. 22 a 20. Vem aí, Maurício. Bernardinho fazendo a inversão do 5-1. Já reforçou o bloqueio tirando o levantador na rede. Agora, para não ficar sem armação de jogada, tira o jogador que joga na diagonal do levantador, que é o Anderson, e coloca o Maurício. Ao mesmo tempo, o Montalhe pediu tempo lá do lado italiano. 5-1, sistema de jogo. Cinco atacantes, um levantador. O Marcos Vinícius acabou de explicar o que é a inversão do 5-1. A seleção cubana feminina joga num sistema 4-2. Quatro atacantes e duas levantadoras, sendo que as duas levantadoras atacam também. Brasil e Itália, um dos grandes clássicos do vôlei masculino mundial. Você acompanhando aqui no Sport TV, torcendo no Sport TV. O Brasil venceu o primeiro set por 25 a 18. A esquadra Azurra dominou o cenário internacional na década passada. Entre 1990 e 2000, os italianos venceram nada mais, nada menos que oito edições da Liga e conquistaram o tricampeonato mundial, 90, 94 e 98. Venceram a Copa do Mundo em 95. É, só falta para eles o ouro olímpico, que eles vêm buscando há muito tempo. Já foram favoritos em algumas Olimpíadas, mas ainda não levaram para casa. Naubert pela saída, voltou no pé, bloqueio italiano, Czernic. A Itália era favorita em Barcelona, o Brasil ficou com ouro em Barcelona, 92. Depois era favorita em Atlanta, Holanda levou. Era favorita em Sydney, Montenegro, se é Montenegro não. Na época, Iugoslávia. Iugoslávia levou. Vai brigar agora em Atenas, 2004. Como eu falei, o Brasil foi campeão olímpico em 92, venceu a Liga Mundial em 93. Momento de definição no segundo set. 22, 21. Ricardinho com o passe na mão. Naubert. Defesa italiana. Mastrângelo levanta. Czernic. Bola de cheque. Desequilibrou o Ricardo depois da defesa do Brasil, não conseguiu fazer a levantada e ainda tocou na rede ou invadiu por baixo. Marcou o segundo árbitro, o ponto de empate da Itália e agora é a vez do Bernardo parar o jogo. Contrariado o Bernardinho, preocupado. Vamos tentar ouvir o banco brasileiro. De levantador para levantador. De Bernardinho para Maurício. Vamos ver se ele continua com essa armação ou se ele reinverte o 5-1. Ele fez isso na partida anterior para não correr o risco. Ele reinverteu, botou o Ricardinho de volta no jogo para o time que já havia iniciado a partida voltar para o seu ritmo e é o que ele faz também agora. Tancati sacando um viagem balanceado. Sérgio Ricardinho para o Anderson. Defesa italiana. Marco Meoni levanta. Czernic. Defesa brasileira. Giovani levanta de manchete. Que bola! Ricardinho. Sensacional! E um lance de rara habilidade. Ele tomou a frente do Nauber. Largou. E por sorte nossa também tinham quatro italianos ali e nenhum partiu para jogar. 23 Brasil, 22, 23, 23. Brasil venceu o primeiro set por 25 a 18. Você vê o Mastrângelo concentrado na rede, olhando os atacantes brasileiros. E o saque é do Sartoretti. E o saque é de André Sartoretti. Ele vem para o viagem. A torcida vai. Giovani na mão do Ricardinho. Giovani! Corredor! Set point Brasil. Bola boa! Vamos rever! Bola boa! Bola boa! Sartoretti tentou dar uma de malandro, comemorando. Set point Brasil. Aí está André Sartoretti. A bola foi boa, Sartoretti. Sacando o Gustavo. Não era hora, Gustavo. Não, era hora de deixar a responsabilidade do lado italiano. Bate na mão e eles têm a obrigação de botar a bola no chão. Terem a obrigação de passar pelo ataque ou pelo bloqueio e defesa brasileiros. Czernic sacando para a Itália. Ricardinho em suspensão. Bomba! André Ehler vibrando muito. O Brasil tem o segundo set point no segundo set. Preocupação do Pipe. Hora de funcionar no nosso bloqueio. Giovani e André Ehler é uma boa rede de bloqueio. A torcida empurra a seleção brasileira. Preocupado o Sartoretti. Ricardinho no saque. Eis! Não precisou de bloqueio não, Marcos Vinícius. Eis de Ricardinho. O Brasil vence também o segundo set. Ricardinho foi fundamental no segundo set. 26, 24. Festa do Ricardinho. Fique ligado no Sport TV. O terceiro set promete. Para a Itália é tudo ou nada no jogo. 2 sets a 0 Brasil. Você está no Sport TV. O canal campeão. Alô amigos do Sport TV. Estamos acompanhando a Copa do Mundo de vôlei. Os Estados Unidos empataram o jogo com o Japão. No primeiro set. Japão 25, Estados Unidos 19. Vitória tranquila dos americanos no segundo set. Por 25 a 14. O Brasil vai vencendo a Itália. Por 2 sets a 0. 25 a 18. 26, 24. Marcos Vinícius. Esse segundo set foi exatamente a cara desses confrontos entre Brasil e Itália. É um jogo muito equilibrado. Primeiro set o Brasil havia vencido com muita facilidade. Nesse segundo entrou o ritmo de jogo italiano. No saque forçado pelo Mastrangelo e principalmente por esse aí que nós vemos na imagem. Pelo Sartoretti. Funcionou. Eles conseguiram realmente com o saque quebrar o passe do Brasil. E aí equilibraram o jogo. Fizeram 3 pontos de bloqueio. Fizeram 1 ponto direto de saque. 6 em erros do Brasil. Enquanto o Brasil também fez pontos de saque. Também fez 2 pontos de bloqueio. Mas sentiu um pouco mais a pressão italiana. Já vemos aí já que o Montalhe mudou o levantador. Tirou o Vermelho. Tem que vir fazendo uma boa atuação. Mas está perdendo por 2 a 0. Tem que mexer no time. Não tem como. Coloca o Meone que já foi titular da seleção italiana por anos e anos. É uma tentativa de mudar um pouquinho o ritmo. E quebrar essa produção melhor do Brasil que já vence por 2 a 0. Sacando o Marco Meone. Ricardinho. Andréle. Primeiro ponto brasileiro. 1 para o Brasil. 0 para a Itália. Bernardinho não mexeu em nada. Manteve o time. Gustavo e Andréle. Giovanni e Nalbert. Anderson e Ricardinho. Sacando o Giovanni. Pipe. Meone. Tencati. Ponto da Itália. Papi sacando. Serginho. Ricardinho. Toque na rede. Toque na rede do Andréle. A bola foi um pouquinho alta demais. Eu não sei nem se era para ele. Acho que era para o Giovanni. Se era para uma combinação de jogada com o Giovanni vindo pelo fundo. Aí ele também pelo meio. E ele para alcançar na bola desequilibrou. Giovanni na mão do Ricardinho. Anderson. Bola pega na antena. Terceiro ponto da Itália. Bola fora do Anderson. Faz careta. 2,7 a 0. Brasil 25, 18, 26, 24. 3 a 2. Itália no terceiro set. Papi erra o saque. Saque do Andréle em cima do Pipe. Meone. Papi. Pelo meio. Atrás da linha dos três. Uma jogada muito utilizada pela seleção brasileira. Ótima jogada. Porque ela prende o central com a bola de primeiro tempo. Ele ficou marcando. Gustavo ficou marcando o Tencati. E aí o atacante do fundo aparece sem bloco. Ricardinho. Anderson. Mastrângelo chegou no bloco. Bola explode no bloqueio. Ponto do Brasil. A Itália tem os dois melhores bloqueadores dessa Copa do Mundo. Luca Tencati e Andréa Sartoretti. Anderson. Pipe. Meone em suspensão. Mastrângelo. O Mastrângelo não aparece nem entre os 24 melhores. Interessante, né? Uma rede funcionando muito bem e a outra não conseguindo produzir tanto. Ele tá mais preocupado com o saque, né? No saque ele tá bem posicionado. É o segundo melhor da Copa do Mundo. Sartoretti em cima do Naubert. Ricardinho. Gustavo. Meone. Contra-ataque da Itália. Czernic. Ponto italiano. Czernic foi outro jogador que entrou durante o set anterior e ficou no jogo. Vinha sendo titular nas partidas anteriores da Itália. E entrou no lugar do grande Andréa Diani. Sartoretti permanece sacando. Roda o Brasil. Naubert sacando. Pipe. Meone. Sartoretti. Ele virou o tronco no ar. Era uma bola complicada. Tava passando um pouco pra ele que é canhoto. É, mas ele tem essa habilidade que é parecido com o que ele faz no saque, né? Ele se entorta todo e aí isso dificulta a marcação do bloqueio. O bloqueio não sabe qual é o time de ataque desse jogador. Czernic. Giovani. Ricardinho. Gustavo largou. A bola tava baixa pra ele. Pipe faz o levantamento. Sartoretti. A Itália abre quatro pontos. Sacou muito bem. Quebrou o passe do Brasil. O Brasil errou combinações de ataque. Teve que jogar a bola de graça pra lá. Viu o Bernardinho fazendo exatamente essa menção. Uma bola largada pra lá de graça. Eu digo sempre é pênalti. Pênalti, time bom, não desperdiço. Vamos ouvir Montalhe. Explicou exatamente qual é a estratégia dele, né? Passo encrochado. Não passo laterale. Senão eu não chamo mais essa linha pra dentro. Encrocho dentro. Encrocho dentro. Duas observações. Primeiro, ele preocupado com o saque do time italiano. Disse não muda a estratégia no último instante. Quer dizer, entrou pra sacar forte, saca forte. Não alivia depois que a bola estiver no ar. E, principalmente, disse, nossa estratégia é sacar no Giovani. Mantenham o saque no Giovani. Depois deu uma observação técnica sobre o bloqueio. Movimento lateral, não com a passada lateral, mas com a passada cruzada. Mais uma vez aí, saque no Giovani. Bola de cheque e o ponto. Papi. A bola de cheque e a bola que, quando recepcionada, passa direto pra quadra adversária. E aí, facilidade da Itália. Bernardinho vai mexer. Exatamente no Giovani. Acho que ele tá... Bernardo tá com alguém ligado no Sport TV passando informação pra ele. Porque ouviu o Montale falar que a estratégia é do Giovani. Trocou o passador e atacante de ponta. Papi. Sérgio. Ricardinho. Giba. Primeiro ponto dele. Giba fez 17 pontos no último jogo da seleção brasileira. Foi o melhor em quadra. Aliás, o Anderson foi o melhor na primeira partida. O Ricardinho melhor na segunda. Giba o melhor na terceira. O Brasil também leva essa vantagem. Não tem um destaque. Não tem um jogador que é o craque do time. São vários craques. No time, na quadra e mais alguns no banco. Papi. Meone. Pegou no bloqueio. Mastrangelo. Ponto da Itália. Itália joga muito bem esse início do terceiro set. Mastrangelo tem 2 e 2. Ataca a 3 e 68. Bloqueia a 3 e 36. Saque da Itália. Não passou. Erra Mastrangelo. Ele fez exatamente o que o Montalho pediu para não fazer. Ele lançou. Jogou muito na frente. Para sacar forte. Como lançou mal, aliviou o braço. Ela parou na rede. Ricardinho caprichando no saque. Meone. Papi. Papi fez a recepção. Partiu para a definição. Ponto da Itália. 2 e 7 a 0 Brasil. 25 e 18. 26 e 24. Um grande jogo de vôlei que você acompanha com exclusividade no Sport TV. Brasil e Itália. Sacando Marco Meone. Naubert. Ricardinho em suspensão. Naubert pelo meio atrás da linha dos 3. Sétimo ponto brasileiro. Impressionante nessa jogada de fundo pelo meio do Brasil. É que 3 ou 4 jogadores fazem a mesma jogada. Faz o Naubert. Faz o Giovani. Faz o Giba. E isso realmente é um trabalhão para o bloqueio italiano. Giba sacando. Bola rápida de meio com o Tencati. O André vai à loucura porque essa bola caiu. Essa bola é do Serginho. Ele tem que chegar nessa bola. Quem bloqueia não está enxergando. Fica de costas para a bola. Quem está de frente tem que se antecipar e fazer a defesa. Serginho. Ricardinho. Giba pelo meio atrás da linha dos 3. Bloqueado. Czernic. Tencati. E Sartoretti no triplo. É, agora chegou o triplaço. Um pouquinho atrasado o Czernic. Foi ele quem encostou na bola e fechou o ataque do Giba. Lembrando que Luka Tencati até o início desse jogo era o melhor bloqueador. Treze bloqueios feitos. Doze bolas deram sequência. Impressionante para um jogador de ponta. Normalmente os melhores bloqueadores são os centrais. São jogadores que saltam na grande maioria das bolas. Mas o Tencati realmente muito bem na Copa do Mundo até aqui. Vamos ouvir o Banco Brasileiro. Bloqueio do Czernic. Estava quebrado, hein, Marcos Diniz. Estava fora da rede. Ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado. Na verdade, perdão aqui porque eu inverti o Czernic. Exatamente. O Tencati é de meio. O Tencati é o central. O Czernic foi quem fez o último bloqueio, que é um ponteiro que ajudou a bola de meio e fechou a porta. Erro na recepção. Naubert consertou. O Brasil não está passando bem. Não está fazendo bem a recepção. Na verdade, está com muitas dificuldades em função do saque forçado da Itália. A Itália acertou agora o seu time de saque. Sacando o André Ehler para o Brasil. Pippi. Meone. Eu falei que o Gianni atacou pouco. Gianni não vinha bem. Boa alteração do Montalha e botando o Czernic. Exatamente. Ele usa o Gianni nessas partidas, vamos dizer assim, de maior tensão. É um jogador com muita experiência. Eu falei, eu joguei contra ele em 88. Não foi em 98, não. Há 15 anos atrás ele já era o titular da seleção italiana. Czernic. Para fora. Não bateu no bloqueio. 14 Itália, 9 Brasil. Terceiro erro da Itália. O Brasil fez mais 6 pontos de ataque. Torcida grita Brasil, Brasil. Vem Anderson. Pippi. Meone com o passo na mão. Sartoretti. Fora. Fora. Bola fora. Não tocada no bloqueio. Reclama de forma veemente a André Sartoretti. O Pappi também está reclamando. Essa bola deve ter tocado, hein? Pela reclamação. Roda a Itália. Esse foi o quarto erro brasileiro. A Itália fez mais 10 pontos no seu ataque e 1 ponto de bloqueio. 15 Itália, 10 Brasil. E o saque é de André Sartoretti. O italiano se concentra. Vem para o Viagem. Mais uma vez, fica na rede Sartoretti. É sempre importante quando ele passa no saque que não faça ponto. Que não dê moral para esse jogador. É um jogador importante no time italiano. Naubert. Pappi. Sartoretti levanta. Czernic. Categoria, hein? Foi muito esperto agora. Aliviou completamente o braço. Aproveitou. Olha só. Levantada. Sartoretti de manchete. Olha o que ele faz. Para fora, na mão do Ricardo. E o Anderson não chega na defesa. Hoje, às duas da tarde, tem Arena Sport TV com o Kleber Machado. Kleber, Zé Maria de Aquino, Leivinha, Marco Antônio Rodrigues. Não perca hoje, Arena Sport TV falando do jogo da seleção brasileira ontem. O Brasil fez 2 a 0. Deu toda a pinta de que iria golear o Uruguai. 3 Uruguai, 3 Brasil. Hoje, no Arena, muita coisa a se falar desse jogo. E eu que tinha esse jogo aqui muito cedo para ser feito. Fui do 2 a 0, fui dormir, viu? Parreira feliz, intervalo do primeiro para o segundo tempo. E agora acordo com essa má notícia do 3 a 3. Todas as emoções da Copa do Mundo de Vôlei com exclusividade no Sport TV Brasil, Itália 2, 7 a 0 Brasil. 25, 18, 26, 24. Momento importante para o Brasil tentar voltar a comandar o 7. Porque até agora só deu Itália nesse terceiro. Giba erra na recepção, bloqueio do levantador Ricardinho. Vacilo do italiano, o saque foi muito bom. Ele achou que não tivesse bloco, esticou o braço, aliviou, não bateu nem com muita força. Ricardo acompanhou o atacante italiano e fechou a porta sozinho. Sacando o Gustavo. Vem no capricho, vem no viagem. Meone, Papi, bola fora. Cai para 3 pontos, a vantagem italiana. Não pegou em ninguém. Marcação do Brasil chegou atrasada, mas levou sorte. Ele viria muito bem agora um pontinho de saque ou de bloqueio. Gustavo. Meone. Papi. Espetacular a defesa do Anderson. Anderson pediu a bola. O ponto sai no contra-ataque. Serve também. Tá bom, Marcos Vinícius? Vale ao ponto. O bloqueio fez o seu papel, amorteceu. A defesa funcionou no fundo. O próprio Anderson defendeu e pediu para ele a bola. Olha só. Saída pelo fundo, entre as mãos do Mastrângelo. Ponto do Brasil, tempo do Montalho. Espetacular a defesa do Anderson. Depois partiu para o contra-ataque. Acesse a homepage do Sport TV. Sport TV.com.br. E veja a tabela da Copa do Mundo masculina. As notícias. Sport TV.com.br. Vamos ouvir mais uma vez. Gianpaolo Montali. A partir da chegada do Bernardinho em 2001, a hegemonia nos confrontos entre Brasil e Itália passou a ser brasileira. Nos últimos três anos, a seleção brasileira ganhou duas edições da Liga e conquistou o Mundial do ano passado. A Itália mexeu muito. Teve o André Anastasia em cima e dirigindo. Agora a entrada do Montalho é realmente um vão nos resultados italianos. que agora eu acho que devem se recuperar. Gustavo no saque. Bom saque. Bom saque em cima do Czernic. Pipe. Sartorati. Ponto da Itália. Chegou o triplo do Brasil, mas um pouco afastado da rede o Ricardinho. Olha só, ele vai para a diagonal. O Ricardinho com o braço afastado da rede. Ela entra entre o Ricardinho e a rede. Ponto italiano. Olha só, ele vai para o Ricardinho e o Ricardinho com o passe na mão. Giba. Na mesma característica do Giovani. São jogadores de características parecidas. Olha a velocidade dessa bola. O bloqueio chega todo atrasado e ele vai entre os dois bloqueadores e faz mais um ponto. Sacando o Ricardinho. Bom saque. Meone. Papi. Bloqueio, saltou com o Marco Meone. Saltou com a bola rápida de meio. Ele foi para a diagonal curta e carimbou o nosso atacante que estava por ali. Belíssimo ataque do Papi. Viagem balanceada em cima do Nauber. Ricardinho. André Elea. Dois pontos na frente da Itália. 18 a 16. Brasil quer também o terceiro sete. Já vence por dois setes a zero. 25 a 18. 26 a 24. A torcida empurra. Você torce aqui no Sport TV. Giba saca mal. Na rede. Nauber. Anderson bloqueado. O melhor bloqueador da Copa do Mundo. Ele não saltou com a bola de primeiro tempo. Se deslocou antecipadamente para a saída e o Anderson encarou a diagonal exatamente onde ele estava com os dois braços. Bernardo vai falar com o Ricardinho agora para combinar melhor a jogada tentando fazer alguma finta em cima do bloqueio italiano que chegou inteiraço nessa bola. Olha só a repetição. Ele vai para a diagonal. O Tenkat vem chegando. Invade a mão direita. Bola sem recuperação. Montalhe conversando com o Tenkat. Na última edição da Copa do Mundo, a Itália ficou em terceiro. Primeiro ficou a Rússia em segundo Cuba. Em terceiro, a Itália. A Itália venceu a edição de 1995. Primeiro Itália. Segundo Holanda. Em terceiro, o Brasil. Bola rápida de meio. Pancada de André Ler. Você é que é a grande ausente dessa Copa do Mundo, tanto masculino como no feminino. Nós algumas vezes esquecemos porque não está participando da Copa do Mundo e falar que na Olimpíada do ano que vem, tanto no feminino como no masculino, são times a serem batidos para quem quer ganhar medalha. Meone. Czernic. Mais um ponto da Itália. Boa bola no corredor. 25, 18, 26, 24, 2, 7 a 0. O Brasil, a Itália está na frente no terceiro. 21 a 17. Na UBR. A Itália vem abrindo no momento importante. Poderia chegar a 22 a 17. 21 a 18. Importante o Brasil agora conseguir fazer o seu saque funcionar um pouquinho melhor. Precisamos realmente melhorar o padrão porque senão vai dar a Itália e esquecer o 7. O Brasil aumenta o seu bloqueio com a presença de André Nascimento no lugar de Ricardinho. Mais uma vez a seleção brasileira fica sem levantador em quadra. Anderson. Meone. Sartoretti. Grande defesa do Giba. André levanta. Vem Naubert. Não era para isso. Bola alta no meio. Com o Mastrângelo em cima dele. É, vacilou. A defesa funcionou muito bem. O André Nascimento salvou uma bola. Dava para qualquer um atacar. O Naubert estava na entrada. Se apresentou. A bola fechada. Mas encarou de agora. Agora pediu calma porque deve ter tomado bronca de um ou dois aí. O capitão do Brasil pediu calma. Inclusive para o Bernardino. 22 a 18. Maurício. André. Sartoretti. Meone. Ponto da Itália. Mastrângelo. A Itália se aproxima da vitória no terceiro sete. Merecidamente. No segundo sete já tinha conseguido fazer funcionar o seu saque e melhorar a sua recepção. Neste sete melhorou ainda mais. Fez funcionar bem o bloqueio. Fez três pontos de bloqueio até agora. O Brasil fez a inversão do 5-1. Estão em quadra. André Nascimento e Maurício. Saque de André Sartoretti. Para fora. Erra mais um Sartoretti. Ou ele fica na rede ou saca para fora. Felizmente. Esse foi o nono erro da Itália dando ponto de graça para o Brasil nesse sete. ponto de graça para o Brasil. Dalbert. Sete ponto de Itália. Meio transtornado, né? Depois daquela bola bloqueada ficou meio fora de linha. Czernic. Sete ponto para a Itália. Giba. Maurício com o passe na mão. André. Ponto brasileiro. Praticamente impossível uma virada nessas condições. É. A Itália tem quatro chances de no saque brasileiro botar a bola no chão e vencer. E o sete é realmente, eu diria, impossível a Itália errar quatro vezes seguidas. O Brasil só põe a bola em jogo. Meone, Papi, na UBR. Acaba o terceiro sete. Vinte e cinco para a Itália. Vinte para o Brasil. O Brasil está na frente. Dois setes a um. O Papi vai e conversa com o juiz. O quarto sete promete. A Itália vem melhorando sete após sete. O Brasil vence por dois a um. Festa italiana de Mastrangelo e Sartoretti. Você está no Sport TV, o canal campeão. Vamos agora para o início do quarto sete aqui no Sport TV. Bola de cheque na UBR. Ganhou no braço de Marco Meone. Sabe tudo. Seria ótimo se tivesse a repetição dessa jogada para toda garotada que está assistindo em casa. e ver como é que funciona. Não precisa de força. Esse jogo é bola no chão. Ele empurrou na mão do bloqueador, esperou ele invadir um pouquinho e jogou para fora. Sacando o André Heller. Um Itália, um Brasil. Esta é a Copa do Mundo de Vôlei para você aqui no Sport TV. Ricardinho em suspensão. Anderson. Ponto do Brasil. O juiz dá ponto para a Itália. O placar do ponto para a Itália é erradamente. Ponto brasileiro. Não foi nem o juiz, foi o placar. É, a bola tocada no bloqueio. Não sei se ele imaginou que a bola havia tocado na antena, mas nada disso aconteceu. Está aí ele no saque. Anderson sacando para o Brasil. Dois Brasil, um Itália. Placar certo do quarto sete. Essa largada não pode cair. Bola colada para o Meoni na rede. Ele chamou o Cernic pelo meio atrás da linha dos três. Já vem com o braço parado. O Anderson estava nela. Inventor foi de tentar botar esse peixinho com a mão no chão. Essa defesa. A mão vai colada no chão e a bola pega no dorso da mão. E errou a defesa. Naubert encarou o duplo. Papi levanta. Cernic. Bloqueio do Ricardinho. Depois na antena, ponto da Itália. Ricardinho com o passe na mão. Naubert. Caiu. Ponto do Brasil. Importante o que está acontecendo. O passe do Brasil está funcionando. O ataque está fugindo bem do bloqueio. Início de sete para mostrar que o Brasil está no jogo. Não que o jogo do Brasil é o que aconteceu no sete anterior. Vamos ver o pontinho de saque aí. Naubert. Pippi. Meoni. Sartoretti. Ponto da Itália. Daqui a pouco o Sartoretti vai para o saque. E não é só o Brasil que joga bem nesse sete. A Itália também começou bem. Passe na mão. Meoni dando velocidade às jogadas. Facilita. Com viagem balanceada. Naubert na mão do Ricardinho. Ele trabalha com o Gustavo. Ponto do Brasil. E ele xingou o Italiano em Italiano. Não vou dizer o que ele falou. Mas ele xingou em Italiano. Ele joga lá. Está indo já para a sua terceira temporada na Itália. Saque é do Gustavo. Meoni. Sartoretti. Bora fora. Ponto brasileiro. Dois setes a um Brasil. Torcida japonesa apoiando a seleção brasileira. Muitos brasileiros também no ginásio evidentemente. Gustavo. Meoni. Olha o que o Meoni fez. Todo mundo esperava a bola para o Mastrângelo. O Brasil soltou duplo na marcação da bola de primeiro tempo. O Cernich apareceu pela entrada sem bloco. Ele no saque. André Sartoretti. Entrou. Naubert. Giba. O Bernardo sempre se desespera com essa bola. Porque o Sérgio entra demais na cobertura. Ele deveria ficar. Mas no fundo. Na posição seis. Que é o meio. No fundo. Ou o jogador que sobra da rede também. A combinação do Brasil está errada. Alguém tem que sobrar ali no fundo. Alguém tem que ter essa responsabilidade. Sartoretti. Estrago, hein? Kisaki. Giba. Bem. Bola afastada da rede. Bola difícil. Explorou o bloqueio. Mais uma vez o saque forçado. Quebrando o nosso passe. Levantado lá de fora da quadra. Olha só. Ricardinho fora da quadra do Brasil. E depois levou sorte, hein? Porque se o bloqueador tira a mão, era a defesa tranquila e contra o ataque italiano. Sacando o Ricardinho. Ponto. Ricardinho. Ricardinho nasceu em São Paulo. Tem um metro e noventa e um. Pesa oitenta e nove quilos. Seu primeiro título importante. Campeão sul-americano infanto-juvenil na Venezuela em noventa e dois. O Ricardinho participou de todas as seleções brasileiras. Nós vimos outro dia o Anderson falando que não jogou em nenhuma seleção brasileira. Nem infanto, nem juvenil. Nem nada menor do que adulto. Entrou direto na seleção adulta. O Ricardinho é exatamente o oposto. É um dos jogadores formados nas categorias de base da confederação. Mas vários jogadores que se destacaram em seleções infanto-juvenil nunca chegaram à seleção principal. Grandes promessas ficaram pelo caminho. O Tchent agora fez uma malandragem que há muito tempo eu não via fazer. Ele rolou a bola no braço primeiro antes de sacar. Para molhar a bola. Molhar a bola e dificultar o trabalho levando do outro lado. O árbitro deixou passar. Por sorte, ele errou o saque. E o ponto foi para o Brasil. Hoje, às sete e meia, tem Super Vôlei aqui no Sport TV com a coluna do Marcos Vinícius. Não perca hoje, sete e meia da noite, Super Vôlei. Vai ensinar o que na sua coluna hoje, Marcos Vinícius? É, hoje a gente tem coluna nova explicando o vôlei. Hoje até a jogada do Giovanni que aparece aí na imagem. Essa jogada do Brasil pelo meio do fundo. A gente conta por que o Brasil faz isso. E de que forma ele consegue enganar o bloqueio. E todos os bloqueios adversários do Brasil estão caindo nessa jogada. Tem sido uma jogada importante nas vitórias brasileiras na Copa do Mundo. Não perca hoje, sete e meia, Super Vôlei. Estados Unidos e Japão vão empatando por um a um. O Japão venceu o primeiro set por 25 a 19. Os americanos fizeram 25 a 14 no segundo. Terceiro set bem mais equilibrado. 22, Estados Unidos, 20 para o Japão. Ali atrás do Giba nós estamos vendo o Fiapo, que é fisioterapeuta. Daquele de Cavanhaque. Cavanhaque, com o uniforme do Brasil azul escuro. E também cuida da parte de informações. Então ele está ali passando informações para o Chico dos Santos no Banco do Brasil. Marco Meone, tempo atrás. Bola rápida pela saída com o Mastrângelo. O Fiapo hoje é fisioterapeuta e cuida dessa parte de informações. Mas já foi jogador, foi jogador do Flamengo. Foi um bom levantador. E acabou seguindo a linha da seleção brasileira. Mas como um suporte, como recurso do Bernardino. Erra Mastrângelo. Brasil na frente. 9 a 8. Volta a quadra. Pipe, o Líbero. No lugar do Mastrângelo. Na Itália também saem os centrais para a entrada do Líbero. Bola complicada para Marco Meone. Tem contra-ataque brasileiro. Vamos no capricho. Naubera, afastado da rede. Usou o bloqueio. Foi no capricho sim. Naubera acabou caprichando. Exato. O ataque brasileiro foi caprichado. A levantada não foi muito boa. Ele foi ali falar com o André. Porque o André se apresentou, já que a defesa foi do Ricardinho. O nosso levantador não poderia fazer o segundo toque. O central fez a levantada ruim fora da rede. Mas o capitão, com muita habilidade, fez o ponto. Brasil e Itália estão invictos até o momento nessa Copa do Mundo. Pipe levanta. Papi no pé. Bloqueio no pé. Nauber. Esse é o jogo do Brasil. Jogo alegre. Jogo comemorado. Olha só. Que bloqueio. Tinha três jogadores na cobertura do ataque. Olha só a armação aqui da Itália. E ela volta fora da mão de qualquer um. Em cima da linha central da quadra. Perfeito bloqueio triplo do Brasil. Aliás, falando em bloqueio, Gustavo é o sexto melhor bloqueador. Depois nós temos o Nauber como décimo. Rodrigão décimo primeiro. E André Heller em décimo segundo. Vamos ouvir o Montalhe. O pedido do Montalhe para que o time esqueça o placar. Não vamos pensar nos pontos. Vamos fazer o nosso jogo. E nos sets que nós pensamos nos pontos, nós perdemos para o Brasil. Na verdade, o Brasil melhorou. Melhorou, conseguiu administrar o forte saque italiano. Tem o passe na mão e tem três pontos de vantagem. Dois sets são o Brasil. 25, 18, 26, 24, 20, 25. Czernic erra a recepção. Vem Sartoretti. Fora! Para fora! Quatro pontos na frente do Brasil. Ponto importante. Saque forçado. Mais uma vez a bola de segurança. Sartoretti pressionado pelo bloqueio brasileiro. Exagera no ângulo e erra quase. Sente a seleção italiana. Bom momento brasileiro. André Heller. Meone. Sartoretti. Tem contra-ataque. Giba. Nauber. De novo afastado. De novo explorando o bloqueio. É craque de bola, Nauber. Mais uma vez o bloqueio brasileiro funcionou. A defesa armou o contra-ataque, mas ela caiu na mão de um atacante. A bola ruim para o Nauber. Novamente afastada da rede, mas como você falou, Luiz, ele é habilidoso demais. Esperou o italiano botar a mão e fez o ponto. Meone, bola colada. Papi, ponto da Itália. 13 Brasil, 9 Itália. Esse é um fundamento que o Anderson tem que melhorar. Bloqueio, olha lá. Longe da bola. Ele tinha que estar mais na antena. Muito longe da bola. Estava para dentro da quadra. Deixou todo o corredor. Mas não deixou para a defesa. Porque se ele deixar combinado com a defesa, não. Ele no último instante bota a mão direita lá. E aí o atacante se utiliza disso. A Itália mexe. Bola para a saída. Anderson na pancada. Agora nesse aí ele não precisa melhorar nada. É só manter. No ataque é só ele manter o mesmo padrão. Melhorando um pouquinho o bloqueio. E acertando bem o saque. Estou mais do que satisfeito com ele. Anderson vem para o saque. Ex. Compensou. Ex. Anderson. Um ataque. Impressionante. Mais uma vez. Do lado do Líbero, Pipe. Entre ele e o Papi. Pipe, Papi. Bola no meio. Contra o Anderson. Vamos lá, Anderson. Mais um. No viagem. Aliviou agora. Pipe. Meone. Papi. Tem contra-ataque. Tem Ricardinho. Tem Anderson. Para fora. No banco da Itália. Muito longe. Muito fora. A bola pegou mal. Pegou mal na mão dele. Não conseguiu completar o movimento. Errou feio a quadra. Mas era a jogada certa. O Ricardo fez tudo certinho. Naubert. Ricardinho. Giba pelo meio. Atrás da linha dos três. Ponto do Brasil. 16 a 10. Os Estados Unidos vencem também o terceiro sete. 25 a 23. Dois setes a um em cima do Japão. A essa rodada chegaram quatro seleções invictas. Brasil. O Brasil serve em Montenegro. Japão. E Itália. Vai cair no invicto nesse jogo. E o Japão vai perdendo para os Estados Unidos. Serve em Montenegro. Continua invicta. Já que venceu mais cedo o Canadá por 3 a 1. Mas esses setes. Serve em Montenegro já perdeu um sete para a seleção do Egito. Perdeu um sete para o Canadá. O Bernardo falava exatamente disso. Esses setes podem ser decisivos na definição das três vagas para a Atenas. Esses setes perdidos para essas seleções mais fracas. É verdade. Porque o confronto direto pode acontecer cruzamento. Quer dizer, por exemplo, o Brasil pode ganhar da Itália. A Itália ganhar da Serve em Montenegro. Serve em Montenegro ganhar do Brasil. E aí vai ser realmente no saldo de sete e no saldo de pontos que nós vamos ver o desempate. Reposição de potássio. Ali o Anderson comendo uma banana. Nos últimos 11 jogos entre Brasil e Itália, o Brasil venceu oito. A Itália venceu três. Na atual temporada, as seleções já se enfrentaram seis vezes com quatro vitórias do Brasil. Sendo que no dia oito de novembro, o Brasil venceu o amistoso disputado em Milão. Meoni. Virando o Códice. É esse amistoso que aconteceu entre o Brasil e a Itália. Foi uma estratégia do Bernadine de ir aos poucos e se adaptando ao fuso asiático. O Brasil primeiro fez uma viagem para Milão e fez esse amistoso economizando seis horas e depois partindo para as outras seis horas da Europa para o Japão. A torcida faz muito barulho porque esse ataque foi bonito. Naubert pelo meio atrás da linha dos três, vencendo o bloqueio do Mastrângelo. Mais um ponto do Brasil. Brasil bem no quarto sete. Gustavo aliviou na viagem. Meoni. Czernic. Dezessete Brasil, doze para a Itália. Contra bem no jogo Czernic. Bom jogador, bom jogador. Passa muito bem. Ligado no bloqueio. Auxilia bastante o central nas posições de bloqueio. No ataque de entrada de rede. Essa bola rápida dele. Muito difícil. Aí vem o Sartorez. Vai isso para ele. Tomara que seja Sartor na rede. Não. Passou. Ricardinho com o passe na mão. Naubert. Tirando o Sartorez do saque. Passe perfeito do Brasil. Uma pancada do canhoto italiano. O Naubert deixa na pinta para o Ricardinho armar a jogada e dá de volta para ele a bola. Ele usa a mão no Mastrângelo e faz o ponto do Brasil. Saque do Ricardinho. Pipi. Meoni. Bola colada demais para o Meoni. Ele consertou. O André Ler fez o correto. Bola colada para o Meoni. Ele salta esperando que o levantador largue de segunda ou ataque a bola. E aí o ponteiro fica com apenas um bloqueador. E faz a festa. Sacando o Tchernic. Soltou o braço no Viagem. Ponto da Itália. Apareceu mais um grande sacador aí. Olha que saque do Tchernic. Vai para a diagonal. Pancada. O Serginho demora um pouquinho. Roda o braço. Normalmente, para uma boa recepção, você tem que estar com o corpo atrás da bola e não deixar ela na lateral, como fez o Sérgio. E por isso, o ponto italiano. Bola fora agora. Roda a seleção brasileira. 19 e 14. O Brasil está perto da vitória. Faltam seis pontos para o Brasil. Onze pontos para a Itália levar para o quinto set. 19 a 15. E lembrando os quatro times que o Bernardo deu como favorito. O Brasil se vencendo hoje. Deixaria dois já para trás. O Brasil já ganhou da França. Por 3 a 1. Tomou um susto. Perdeu o primeiro set. Depois se recuperou no jogo. E se vencer a Itália, só vai faltar. Serve o Montenegro. André Heller. 20º ponto do Brasil. Bola rápida de meio. Uma bola chutada para André Heller. Linda bola entre os dois bloqueadores. Entre o Mastrangelo e o Meone. Exatamente por ali o André enxergou e fez o ponto. Sacando André Heller. 20 a 15. Marco Meone. André Sartoretti. Ponto da Itália. Nalbert tocou na bola. Sartoretti, Codzi e Papi na rede. Ricardinho em suspensão. Giba pelo meio atrás da linha 2-3. Grande bola do Ricardinho. Ele pisou na linha. Marcação bem feita pelo árbitro. Olha só. Pé esquerdo de leve na linha. Bola dentro. Lindo ataque. Só que no erro. Ponto da Itália. Viagem balanceada. Serginho, Ricardinho. Bola rápida de meio. Gustavo não perdoa. Faz um buraco na quadra da Itália. Parece bate-bola. Bate-bola é aquele aquecimento antes do início do jogo. Sem bloqueio. Que os jogadores normalmente largam o braço. Foi o que ele fez agora. O saque é do Anderson. Vamos caprichar, Anderson. Vem viagem. Pipe Meone. O passe não chegou na mão. Sartoretti. Caiu com o bloqueio do Ricardinho. Ponto italiano. Todas as emoções da Copa do Mundo de vôlei para você aqui no Sport TV. A Itália pediu tempo no seu saque. Vamos ver o que conta aí o Montalho. Hoje, às duas da tarde, não perca a arena, Sport TV. Kleber Machado, Zé Maria de Aquino, Leivinha, Marco Antônio Rodrigues. Um grande programa ao vivo no Sport TV, às duas da tarde. Vamos ouvir o Montalho. A TV japonesa podia ter mostrado que ele está com uma carta na mão, um papel, e está mostrando ali o que ele queria. Seria bonito se ela conseguisse mostrar para que nós pudéssemos aqui explicar. Aí não deu nem para ouvir, muito menos para ver. Serginho, Ricardinho, Anderson pela saída atrás da linha dos três. 22 Brasil, 18 Itália. Faltam três. Três pontos apenas. Muito bem o Brasil nesse set. O set anterior realmente foi o pior set de produção do Brasil. O terceiro desconcentrou e deixou a Itália crescer no jogo. Pipe, Meone, Sartoretti. Joga muito o André Sartoretti. Ponto da Itália. São grandes craques do vôlei mundial. Você está acompanhando. Dois times fantásticos aqui no Sport TV. Kodzi no saque. Naubert. Ricardinho em suspensão. Para o Giba. No corredor. Afundou a bola em cima do Marco Meone. E repito o que eu conto sempre. A estrela do Bernardinho. Ele tira uma peça que está mais ou menos. Bota um que vem frio do banco. E esse arrebenta. O Giba entrou no lugar do Giovani no momento importante do jogo. O Brasil perdeu o set. Só que ele manteve o Giba para ele aí fazendo pontos fundamentais. Pipe, Meone. Pancada do Mastrângelo. O Brasil tem que colocar duas bolas no chão apenas. 23 a 20. Só que o saque é de Andréa Sartoretti. Lá vem bomba. Em cima do Giba. É impressionante esse saque. Giba. Falando em jogada impressionante. Ele amorteceu um fortíssimo saque. Olha só. Jogou para cima. Quase desequilibrou. Pediu para ele a bola na entrada. E aí, entre as mãos do Meone. Ponto do Brasil. Matchpoint Brasil. Sacando o Ricardinho. Para fora. 24 a 21. Agora é praticamente impossível a Itália conseguir uma virada. O Brasil tem duas chances de no saque italiano colocar a bola no chão. Fechar o set e a partida. Czernic. Vamos ver se ele vai forçar. Forçou. Arriscou tudo, hein? Ricardinho busca. André. Bloqueio italiano. Bernardo para o jogo. Pensei que o Czernic fosse dar uma aliviada. Que nada. Veio para o tudo ou nada. Espero que ele ou alivie agora ou vá para o tudo ou nada para fora nesse próximo saque. É, porque esse pedido de tempo quebra a sequência de saque dele. Exato. O jogador Bernardo. Já vimos ali o movimento do Giba falando com o Serginho. E cá vamos só amortecer esse saque do cara porque esse aí também está largando o braço. Não adianta querer direcionar a bola para o próximo da rede, querer fazer ela mais rápida. Não. É jogar para cima. Ricardinho que se vire para achar um atacante de bola alta. Você ligado no Sport TV torcendo o Match Point Brasil. A torcida no Japão faz barulho. Czernic. Vamos ver como ele vai sacar. Forçou para fora. Forçou para fora. Acabou. Vitória brasileira. Vinte e cinco a vinte e dois. O Brasil vence também o quarto sete. Três setes a um. Dois favoritos. França e Itália. Já foram batidos pela seleção brasileira. Dos favoritos fica faltando serve Montenegro. O Brasil muito bem. Rumo ao título da Copa do Mundo. Rumo a uma vaga para Atenas. Marcos Vinícius. O Brasil fez uma atuação impecável. Jogou mal só naquele terceiro sete. Perdeu por vinte e cinco a vinte. Mas primeiro, segundo e quarto sete. Todos os fundamentos funcionaram bem. Saque forçado. Quebrou o passe italiano. Passe na mão. Deixou o Ricardinho combinar todas as suas jogadas. O bloqueio funcionou de forma correta. A defesa mostrou que tem possibilidade de dar volume de jogo ao Brasil. Mas principalmente mais uma vez o Bernardinho usou bem as suas peças. O Bernardinho tem peças à disposição. Estamos vendo aí na imagem os jogadores que ficaram no banco. Dava uma seleção. E aí, capitão do Brasil, melhor em quadra hoje. Poderia ter sido qualquer dos seis. O Brasil realmente tem um jogo muito equilibrado. Hoje foi dia do capitão Naubert. Lembrando, recapitulando. Na primeira rodada, o melhor Anderson. Na segunda, Ricardinho. Na terceira, Giba. Na quarta, Naubert. Esse é o time do Brasil. Cada dia tem um que é o melhor. Aí o presidente da Confederação Brasileira de Rônia. É a Ari Graça Filho. Cumprimentando os jogadores. E se, eu diria, quase que lá. Quase chegando na classificação para a Atenas. Vencemos a França. Vencemos a Itália. Só falta ganhar da Servi Montenegro para ficar tranquilíssimo quanto a viagem para a Atenas no ano que vem. Mais que isso, Marcos Vinícius. Para conquistar esse título. Eu acho que a preocupação maior deles, mais do que o título, é a classificação. É um passo anterior, né? Mas o título vai, eu acho que vai chegar. Merece. É um time que tem jogado muito bem. É um time que, nesse padrão, aí o capitão. Vamos ouvi-lo. E o Giovani foi substituído. Está sorridente. Giba brilhou. Festa do time brasileiro. Um time que quer conquistar o ouro olímpico ano que vem. E para isso tem que buscar uma das três vagas. Está buscando uma das três vagas para a Atenas nessa Copa do Mundo. E se a vaga vier com o título, melhor. 3, 7 a 1 para o Brasil. 25, 18. 26, 24. 20, 25. 25, 22. O locutor do ginásio grita Itália. Itália, torcida brasileira. A Itália ainda está na briga. 3, 7 a 1 para o Brasil. Na sequência, você fica com todas as notícias importantes do esporte. Renata Cordeiro e o Esporte TV News. O Brasil vence a Itália. Continua invicto na Copa do Mundo de Vôlei. E você, fique ligado no Esporte TV, o canal campeão.